Júlia começou a gostar de fotografia aos 13 anos e hoje, com 17, já expõe cerca de 20 fotos. Eu gosto muito de tirar foto de criança, que eu acho que é uma área mais espontânea, então é bem gostoso, a criança sorri, então parece que traz uma alegria para dentro da gente, muito gostoso. E também gosto bastante de paisagem, então foi uma das fotografias que eu expus aqui na exposição do shopping. Tudo começou quando um grupo de amigos, apaixonado por fotografia, resolveu realizar encontros e trocar ideias sobre o tema. Sempre com um foco, o despertar do olhar, o projeto tomou forma, cor e proporção. A gente começou do nada, se reunindo, e cada um já tinha, como gostava de fotografia, já tinha suas fotos guardadas. Por exemplo, eu trabalho profissionalmente, mas as minhas fotos particulares de viagens, de lugares que eu gosto, às vezes ficavam um pouco esquecidas, um pouco de lado, assim. Então é legal que me fez, não só para mim, como para os outros integrantes do grupo também, organizar essas fotos, sabe? Quando a Camila nos procurou, junto com o Edmundo, que fazem parte do grupo Arte em Luz, com essa proposta, dessa exposição, envolvendo fotógrafos amadores, fotógrafos profissionais, e simplesmente pessoas que gostam de fotografia, que vieram até a gente com essa proposta, a gente sentou, achou muito viável, muito bacana, a iniciativa muito bacana, e resolvemos abraçar essa causa, cedendo um espaço para o grupo estar expondo as suas fotos aqui no Shopping Postos de Caldas. Vamos lá, vamos lá.